A canção continua, ainda há notas a roubar e ossos a conspurcar. Toland conhece o caminho, a sua verdade é a loucura dele. Ouça o que ele diz e saiba que seu sofrimento resultará em força quando você dominar a canção da morte. Bem-vinda mais uma vez, Eruina, ao limite do esquecimento. Você já encarou muita coisa, o bastante para falar até os mais impressionáveis. Mas a melodia que queremos canalizar pode ser demais até para você. Impressão minha ou é preocupação na voz dele? Talvez a humanidade dele ainda não esteja perdida. Minha preocupação se limita ao que podemos aprender com o que vem a seguir. Sua coragem nos trará novos conhecimentos, guardiã. Tanto no sucesso quanto no fracasso. O coral está à sua espera. Silencie a Arya antes que eles destruam o seu corpo e a sua mente. O julho da canção é implacável. Mas lembre-se, cada nota que você suportar vai nos aproximar do fim da palmeia. Silencie a Arya antes que eles destruam o seu corpo e a sua mente. Silencie a Arya antes que eles destruam o seu corpo e a sua mente. Silencie a Arya antes que eles destruam o seu corpo e a sua mente. Silencie a Arya antes que eles destruam o seu corpo e a sua mente. Silencie a Arya antes que eles destruam o seu corpo e a sua mente. Silencie a Arya antes que eles destruem o seu corpo e a sua mente. O conhecimento ajudaria a domar seus orgores para proteger nosso passado, presente e futuro. Mas a colmeia é muito mais que um pesadelo. É um espelho sombrio, reflexo de tudo que nos apagou em nós mesmos. Dronella, Horace, deuses ventriculares, o plano ascendente, são muito mais que o desconhecido. Mais que os inimigos. São professores. O medo que semeiam é uma lição. Um caminho para evoluir. Seus ouvidos já estão sangrando. O último crânio está logo à frente. A dor é uma lição. Mesmo fora de seu plano, dá para sentir a sua mudança. Cargue essa voz. A dor é uma lição. E aí Agora você controla a canção da morte Um refrão para embalar o sofrimento de seus inimigos Um instrumento final é seu Leve o crânio da cantora da morte para Ares e termine a arma Ares e termine a arma